Abertura Olá amigos cientistas, eu sou a Ana e eu a Mariana. Hoje vamos ver como podemos esmagar uma garrafa sem lhe tocar. E com esta experiência vamos testar um dos efeitos da pressão atmosférica, que é a força que o ar exerce sobre os corpos. Para a nossa experiência vamos precisar de uma garrafa, água quente, cuidado quando mexerem na água quente não se esqueçam de pedir sempre ajuda a um adulto para não se queimarem, e uma luva. A primeira coisa a fazer é colocar, vou calçar a luva para não queimar, colocar a água quente dentro da nossa garrafa. Depois vamos despejar a água de volta e tapar bem a nossa garrafa com muita força e agora ver o que acontece. A primeira coisa a fazer é colocar a água quente dentro da nossa garrafa. Como é que isto acontece? Tem a ver com a diferença de pressão entre a parte de fora da garrafa e a parte de dentro. Quando o ar que está na garrafa vai arrefecendo, as partículas do ar vão-se juntando e a pressão dentro da garrafa passa a ser menor do que a pressão fora da garrafa. E, portanto, o ar que está fora da garrafa faz força contra as paredes e machuca a garrafa. Gostaram? E então não percam a próxima experiência do Cientista Vai em Casa. Adeus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto